Fala galera, beleza? Eu sou o Nando começando mais um vídeo de automodelismo aqui para o canal. Galera, no vídeo de hoje vai ser o primeiro teste, a primeira brincadeira que a gente vai fazer com o nosso novo automodelo do canal. Eu comprei esse WL Toys, veio o carrinho, o controle, mais duas baterias aqui, essas aqui eu comprei num combo junto, mas é vendida a parte. A outra bateria já está nele, ele está basicamente pronto para rodar. Esse carrinho aqui é um carrinho que eu comprei já faz alguns dias, os vídeos estão saindo aos poucos para vocês no canal. Eu não filmei nenhuma vez com ele andando, então hoje vai ser a primeira brincadeira que a gente vai fazer com ele. Esse aqui, eu comprei mais ele, para ser bem sincero para vocês, para ser um brinquedo, para brincar dentro de casa. Nem para sair lá no quintal, sabe? Para ficar aqui dentro de casa, só para brincar, me distrair com o cachorro, sabe? Dar uma brincada aqui dentro de casa. Só que galera, eu me surpreendi muito com isso aqui. Primeiro que, olhando nas propagandas dos WL Toys, eu achava que era brinquedo, mas esse aqui, cara, ele é bem um automodelo mesmo. Ele é bem reforçado, é muito bem feito e particularmente, eu adorei esse carrinho, recomendo para todo mundo. Como eu comentei, ele é para brincar dentro de casa, para brincar lá fora e tal. Depois eu vou explicando para vocês durante o vídeo, porque eu não quero brincar com ele na terra e tudo mais, mas enfim. Então, vamos dar uma voltinha aqui dentro de casa, para ligar ele, liguei o rádio, ele fica piscando, liga o carro, aperta um botão aqui embaixo, ligou o carro. Só que aí, ele vai piscar tanto o carro, quanto o controle e para ele começar a andar, é só você dar um comando, por exemplo, para frente. Agora, ele linkou um no outro e ele está pronto para andar. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a primeira vez eu taquei o dedo com tudo e ele já se arrebentou na parede. Graças a Deus, não quebrou, mas quase. Galera, por que eu comprei esse carrinho para brincar dentro de casa, né? Por que eu não quero ir para fora? Porque aqui dentro de casa ele é limpo, é tudo limpo, né? Então, não suja nada, eu posso brincar em cima da cama, no sofá, vocês vão entender. E foi mais ou menos para isso que eu comprei. O motor dele é o motor brushed, ele não é o brushless, parte ruim tem menos final, né? De velocidade e ele tem uma vida útil, digamos assim. A parte boa, que ele é um motor mais manso, então para sair com o carrinho dentro de casa, ele sai bem devagarzinho, coisa que o brushless não faz. Então, vamos supor, ah, eu quero brincar hoje como crawler. Então, eu consigo escalando as coisas bem devagar por conta do motor. Aqui tem um botão de dual rate do acelerador, ou seja, o quanto de acelerador que eu vou deixar ele acelerar, tipo aqui, aqui está no mínimo, tá? Então, ó, o carrinho vai bem devagar, aí eu tenho uma criança dentro de casa, então você põe assim para a criança não destruir o seu carrinho. Então, eu só espero que a câmera esteja pegando legal, mas ó, aqui está no mínimo de acelerador, ó. Então, dá para ir até a sala, tá vendo? Olha que legal, voltar. Eu vou colocar um pouquinho mais de acelerador, que no mínimo é muito pouco, eu vou deixar com meio motor aqui e dosar mesmo no dedo. Então, tipo assim, eu comprei ele para isso aqui, ó, sabe? Para ficar enchendo o saco dentro de casa, essas coisas. A partir do momento que você quiser colocar ele para fora, não que eu não vá fazer isso, eu vou, mas por enquanto não, porque ainda está tudo limpinho. E desse jeito, ainda dá para guardar ele na prateleira, brincar com ele em cima da cama. A partir do momento que ele for para fora, suja tanto que esquece aqui, não dá mais para guardar. Então, por enquanto... Esse aqui, ele vai ficar aqui. Uma das coisas, né, que é mais bonita desse carro, com certeza, é o LED. O LED, tipo assim, dá uma diferença. À noite, nossa, ele ilumina tudo, é muito bonito mesmo. Se eu apagar a luz, eu não sei se vai dar para vocês verem bem, mas ó... A GoPro, né, que eu estou filmando, ela não pega bem a luz de noite, mas... E também não está tão escuro, né, galera? Mas, é muito bonito ver esse carrinho... Opa, bati lá. É muito bonito ver ele à noite, com todos esses faróis ligados. Acho que tem 12 LED na frente, mas 4 atrás. Então, é bem legal. Eu tenho uma cachorrinha, uma Yorkshire, e ela deve estar escondida debaixo da... Da mesinha. E eu até estava brincando com ela, que eu aperto o pneu, o carrinho faz barulho, né, a roda, e ela vinha morder. Acho que ela está dormindo ali, ela fica aqui debaixo. E aí, ó, aqui, dava até para fazer um circuitinho, veja que legal. Se eu colocar isso aqui para cá... Eu estava brincando esses dias aqui, ó... Dá para ficar fazendo um oito, ó. Se dá uma volta aqui... E isso à noite, quando você chega do serviço e tudo mais, brincar um pouquinho assim, é muito gostoso. É que agora, né, minha cachorrinha está dormindo, mas eu coloco a bolinha, o paninho dela em cima do carrinho... Meu, ela fica brincando, correndo atrás... E é muito engraçado. Então, tipo... É mais essa a intenção mesmo, que eu comprei esse carrinho. Mas não é que ele não brinque em outros lugares, né? Foi mais uma questão minha mesmo, brincar desse jeito. Quando minha cachorrinha começa a correr atrás dele... É maravilhoso. Bom, então, deu para mostrar aqui um pouquinho para vocês como é a brincadeira dentro de casa com ele. Mas agora a gente vai fazer um primeiro desafio. Subir com ele em cima do sofá como se fosse um crawler. Eu preparei ali algumas almofadas, fiz tipo um desafio e, ó... Porque eu falei para vocês que é legal do motor brushed, que eu consigo brincar com ele, ó... Como... Como... Tipo, como se fosse um crawler, ó. Olha isso. Ele é 4x4, né? Para quem não sabe... Opa, aqui ele já vai cair. Por isso que eu voltei. Mas dá para escalar essas almofadas, ó. Opa! Vamos tentar de novo, que ele vai ter que subir. Minha cachorrinha acordou, ó. Por enquanto ela fica meio assustada, mas daqui a pouquinho ela corre atrás do carrinho. É muito engraçado. Ué, não está subindo? Vamos tentar ajeitar aqui um pouquinho. Aqui. Eu sei que ele sobe. Já subi várias vezes. Ah! Deixa eu tirar ele daqui. Vai, Meg. Pega ele. Pega aqui, ó. Ela morre de medo, mas depois que ela... Que passa o medo dela, aí ela começa a ir atrás do carrinho. Deixa eu tentar organizar de novo aqui. Que ele tem que subir, né? Será que vai subir? Vamos ver agora. Olha lá, ó. Olha isso, galera. Como sobe. Tipo assim, a primeira tentativa, né? Foi um pouco frustrada, digamos assim. Mas já brinquei com ele várias vezes aqui. E ele sobe, entre aspas, até numa boa. Essas almofadas. É que eu acho que eu... Eu errei aqui um pouco os níveis, né? Da almofada. Mas, nossa. Olha isso. Olha lá. Cara, ele tem muita força. Tipo assim, muita força pela proporção dele, sabe? Dá pra... Dá pra brincar legal. Eu só tenho medo dele cair em cima da minha cachorra e machucar. Mas é... Pega, Meg. Pega, Meg. Pega, Meg. Pega. Pega, pega, pega. Aos poucos, ela vai se soltando. Vai perdendo medo. Também, né, galera? O carrinho é o tamanho dela. Pega, Meg. Pega. Ah! Tentar colocar aqui de novo, ó. Só cuidar da hora que ele voltar, Meg. Senão ele te machuca. Ah, não foi. Mas é isso, galera. Então, pra ir montando esses desafios dentro de casa, ó. É que eu tô, no caso aqui, com poucas almofadas e tudo mais, né? Mas, conforme você vai montando os desafios, ele vai sendo muito divertido. E aqui dá pra você fazer várias coisas, né? No caso aqui, eu tô brincando só com as almofadas. Mas, se você fazer algum desafio com, sei lá, com, meu, não passa. Colchão, garrafa, alguma coisa do tipo, é muito bacana. Né, Meg? E você não vai correr atrás do carrinho? Morra o pneu dele. Olha lá, ó. Quando o negócio faz barulhinho, ó. Ela fica doida. Olha isso. Pega, Meg. Pega. Pega. Então, galera, eu comprei esse carrinho pra isso. Se eu for pra fora de casa, por incrível que pareça, ontem essa casa foi limpa inteira. E, quando você olha no carrinho, ó. As rodinhas dele, praticamente, já tá tudo suja, tá vendo? Ah, Nando, mas isso é muita frescura. Não, calma. É frescura mesmo, porque, como eu comentei, é pra ficar dentro de casa, subindo as almofadas, essas coisas. Se eu for pra fora, eu vou pra fazer esse vídeo agora pra vocês. Mas, quando vai pra fora, ele volta em casa. A gente tem esse quintal, né? Pra quem não conhece, a maioria do pessoal que é inscrito no canal já conhece. E aqui foi lavado tudo ontem, galera. Mas eu falo pelo DRX, que a gente tem outro automodelo, né? Pra quem não sabe. Mas se eu ando com aquilo lá, cara, pode ter acabado de lavar isso aqui. Se eu ando com aquilo lá, a sujeira vai embolando no carrinho, que ele fica uma crosta, um negócio nojento. Por isso que a intenção desse não é brincar tanto aqui. Eu vou brincar agora pra vocês verem, até aumentar aqui a potência do motor no máximo. Mas é só pra fazer o vídeo mesmo, porque eu acho que, pelo menos por enquanto, eu não vou brincar com ele aqui, ó. Mas é bem legal. E que nem o pessoal fica com muito preconceito, né? Do motor brushed. Cara, o motor brushed, ele não é ruim, ó. Opa! Cara, ele tá escorregando igual sabão. Olha! Agora, uma coisa que eu falo pra vocês é que esse carrinho nunca que dá 50 por hora, igual vem na propaganda. E aí eu falo, tipo, que nem o pessoal tava comentando. Nossa, mas o motor desse brushed é coisa ultrapassada, é ruim. Cara, você não precisa mais que isso pra brincar dentro de casa. Pra brincar no quintal, ó. Se você tiver um carrinho mais forte que isso, você não vai conseguir dar toda a potência. Então esse aqui, ó, já é mais que o suficiente. Você dá uma pancada com esse aqui acelerando tudo, ele já vai se arrebentar na parede. Nossa, eu tô achando incrível o quanto que esse aqui derrapa. Olha isso! Ué! Mas olha que bacana, galera. Ai! Esse ralo aqui tá solto. Que... Vocês acreditam? Não, eu vou até contar isso aí pra vocês. Olha como que as coisas são. A faxineira aqui de casa, ela pegou... Tava... Acho que esses clips, né? Tava solto os clips do DRX aqui. E ela varreram, sei lá, e caiu no chão. A faxineira viu os clips no chão. Era esse aqui. Tinha seis desse. E ela fez questão de varrer no ralo. Foi embora quatro e sobrou dois. Agora eu tenho que comprar mais... Tudo os clips de novo pra esse automodelo. Vocês... Não, gente. Vocês acreditam nisso? É inacreditável, não é? São coisas que me deixam indignado. De verdade mesmo. Como que uma pessoa vê uma cagada, tipo, viu que tem uma peça sua no chão e varre pra ir embora? Ah, meu. Certas coisas... Certas coisas é inacreditável. Mas, voltando a falar do carrinho, né? Vamos... Não vamos estragar o vídeo, não. É... Que nem nas propagandas diz que ele é... Que ele dá 50 por hora. Galera, de GPS... De GPS, o DRX, usando 3S, ele deu 50 por hora. E eu achei que dava muito mais. No caso, esse aqui, ele é mais lento que esse usando 2S. E 2S, ele deu 35 por hora, se eu não me engano. Então, esse aqui, eu acho que ele vai dar mais ou menos nessa faixa. 35... É... Por aí. Acho que não vai nem passar de 35 por hora. Não é que é pouco, sabe? Pelo tamanho dele, não tá ruim. Mas, pra quem quer correr mesmo, né? Pra quem tá acostumado com os automodelos... É... Automodelo rápido, né? Vai ser bem diferente. Mas, que nem eu comentei. Pra brincar aqui dentro de casa, ó. É perfeito, cara. Ai. Eu tô tentando me livrar daquilo ali, mas... Toda hora eu tô passando em cima. E é isso, galera. Então, tá aí o nosso WL Toys. Como que é o nome desse carrinho, Nando? Esse carrinho, ele não tem nome. Ele tem um número. A WL Toys, geralmente... Ela não trabalha com... Olha isso. Meu... Ela não trabalha tanto com nomes, né? Então, ele vem escrito Speed do lado, mas, na realidade, o nome dele, se eu não me engano... Ou é 107.409, ou 109.407. É um negócio assim. Esse é o nome do carrinho. Mas, é isso. Cara, o que ele derrapa. Não tá escrito, velho. Imagina isso aqui à noite, brincando com os LEDs acesos. Eu vou até fazer um vídeo dele andando à noite pra vocês. Mas, ele é muito bonitinho. Bom, esse vídeo, acho que já tá ficando comprido demais, né? Vamos guardar ele e esperar a noite pra brincar mais um pouco. Olha a cor que já ficou isso aqui, só dele passar em cima. Eu falo pra vocês, tipo... Ó, pra vocês não acharem que é frescura da minha parte. Quer ver? Se eu vim aqui com o... E mostrar o WRX... O WRX... Nossa, até esqueci o nome desse carrinho aqui. Acho que é isso, né? DRX, esse aqui, ó. Se eu mostrar aqui por baixo, ele é encardido aqui, ó. De tanto pó, de tanta nhaca que tem do quintal. Você pode terminar de lavar agora. Que tem de queimada de cana, essas coisas. Então, tipo, esse carrinho aqui não dá nem pra levar mais dentro de casa. Por isso que eu não quero ficar brincando com esse aqui ali. Porque esse aqui é pra brincar dentro de casa. Só de brincar agora, as cor que ficou os pneus dele. Ó. Então, esse aqui vai ser um carrinho um tanto quanto Nutella. Porque vai ser mais pra mim brincar dentro de casa. Ele não vai ficar andando aqui, não. E é isso. Então, galera. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Tá aí a primeira brincadeira, né? Com o WL Toys. Esse carrinho ainda vai ter muito vídeo pra gente gravar. Outros vídeos que eu quero fazer com ele. A gente quer dar top speed, levar ele pro asfalto. Pra algum lugar que a gente brinca, né? Colocar a câmera aqui atrás, igual ao físico da RX. E dar top speed pra gente ver quanto por hora ele dá. Eu acredito que não vá dar 35 por hora. Mas, né? Só fazendo o teste mesmo pra comprovar. O que mais? Com o GoPro atrás também. Dá pra gente fazer, tipo, aqueles FPV, né? Passear com ele. E eu de longe vendo a imagem que passa na GoPro. Dá pra fazer mais desafios, né? De dentro de casa. Fazer algumas coisas pra ele passar por obstáculos. Como se fosse um crawler. Enfim, né? Tem muito conteúdo ainda pra trazer com ele. Eu tô super feliz com essa aquisição. Porque, tipo assim, é um brinquedo. Mas é uma coisinha tão legal. Que eu não sei explicar. A alegria que traz pra gente, né? Pra quem compra. Cara, mesmo sendo uma porcariazinha. É muito legal. Pequeno, limpo. Olha o tamanho dele. Em comparação com as baterias 6S do helicóptero. Enfim, né, galera? Então é isso. Acho que eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se puder, deixa o like. Se inscreva no canal. Deixa aí também nos comentários. Sugestão de vídeo que vocês querem que eu traga com ele. E até os próximos vídeos. Um grande abraço a todo mundo. Falou, valeu, nóis. E fui! Fui!